A paz do Senhor, meninos e meninas! Eu estava morrendo de saudade de vocês. Tia Adriana, tudo bem com vocês? Meninos, meninas, hoje é um domingo muito especial. E antes de a gente entrar na nossa lição, na nossa aula de hoje, Tia Adriana vai falar um pouco sobre isso pra vocês. Hoje é um domingo, um domingo muito especial. Você deve estar com sua mamãe, com seu papai, ou com seu vovô, ou com sua vovó. Mas hoje é domingo de Páscoa. Veja só o que Tia Adriana trouxe pra mostrar pra vocês. Olha o que Tia Adriana trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Porque hoje é domingo de Páscoa. E tem crianças aí que estão se enganando. Estão achando que a Páscoa é simplesmente ovo de chocolate. Mas para mim e para você, que somos crentes, salvo em Cristo Jesus, nós sabemos que a Páscoa não é só presente. A Páscoa não é só ovo de chocolate. Late, a Páscoa significa para a gente que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz. Sabe por quem? Por mim e por você. Pelos nossos pecados. Mas não fica triste não. Porque o nosso Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas ele não continuou morto. Ele reviveu. Ele passou a viver novamente. E o nosso Jesus, ele está onde? No céu. Muito bem. O nosso Jesus, ele foi para o céu. Para um lugar. Que um dia nós também vamos pra lá. E no céu vai ser muito bom. Porque as ruas são de ouro. Lá não tem tristeza. Lá só tem alegria. E muitas felicidades. Tia Adriana, que coisa boa. O nosso Jesus está no céu. Porque ele reviveu. A Bíblia diz que o nosso Jesus não continua morto não. Ele reviveu. Está no céu. Nos aguardando. E um dia ele vem buscar a sua igreja. Isso está escrito onde? Está escrito na Bíblia. E tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Porque Papai do Céu é nosso amigo fiel. E ele não mente. Mas Tia Adriana hoje está muito feliz. Por mais um domingo a gente está junto para aprender a palavra de Deus. E como todos os outros domingos. Esse domingo também nós vamos aprender uma história da Bíblia. Uma história muito, muito especial. Mas Tia Adriana sempre ensina. Quando a gente chega na igreja, na casa do Senhor. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Nós temos que falar com o Papai do Céu. Então é isso que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos orar. Nós vamos colocar nossas mãozinhas assim, ó. Do lado do outro. Fechar seus olhinhos e vamos orar. Vamos lá? Papai do Céu. Muito obrigada. Por este domingo. Papai do Céu. Eu estou muito feliz. Porque hoje eu estou comemorando a Páscoa. Muito obrigada, Papai do Céu. Para o Senhor ter enviado o Seu único Filho, Jesus, para morrer por mim na cruz pelos meus pecados. Papai do Céu, me ajuda a ser uma criança obediente. Papai do Céu, me ajude a crescer na Tua presença. Amém. E hoje, domingo, nós vamos agora estudar mais uma lição do novo trimestre. E a lição do novo trimestre tem como tema, vamos conhecer a história da Bíblia. E eu sou professora da classe do maternal, das crianças entre 3 a 4 anos. E nós hoje vamos estudar a nova lição da escola dominical, do novo trimestre. A lição de número 1, que tem como tema, um bebê e um cestinho. Muito bem. E essa lição como as demais, e essa história como as demais, ela tem o seu versículo. E nós vamos ler esse versículo que está escrito na Bíblia. E esse versículo nós vamos guardar no nosso coração. Você vai pedir ajuda a sua mamãe, o seu papai. Vamos abrir agora a Bíblia para junto a gente ler a palavra de Deus. Chama aí teu papai, tua mamãe, que a tia Dena vai esperar um pouquinho. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Capítulo 13, versículo 5. Vamos lá? Podemos ler, vamos lá. Papai do céu está falando com você nesta manhã. Vê só o que o papai do céu está falando para você. Meninos e meninas, nunca os deixarei e jamais os abandonareis. Hebreu 3 e 5. Papai do céu, através desse versículo, está dizendo que ele nunca vai deixar você. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis. Mesmo que você esteja passando por momentos de tristeza. Papai do céu nunca vai deixar você. E papai do céu nunca vai te abandonar. É só você, meninos e meninas, confiar. Então, esse mesmo versículo que a gente leu aqui na Bíblia, nós vamos ler agora na memorização. Para você guardar no seu coração. Vamos lá? Vamos repetir. Nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 3 e 5. Para você guardar no seu coração. Talvez, agora nessa aula, esteja realmente assistindo a nossa aula da EBD, pessoas adultas. Esse versículo também é para você. Quantas preocupações que você tem tido no seu coração, não é? Nesta manhã, Papai do céu está dizendo para as crianças pequenas e para nós, que somos também as crianças grandes, que nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Amém? Guarda aí essa palavra no teu coração. Crianças, vamos agora entrar na lição. E é hora de você prestar muita atenção, para você guardar essa lição no seu coração. É uma história muito, muito, muito interessante que a Tia Adriana vai contar. É um bebê em um cestinho. E como o nome desse bebê que está dentro tem um cestinho? O nome dele, você sabe qual é? Tia Adriana, daqui a pouco vai contar para você. Olha, criança, era uma vez. Era uma família. Aqui era o pai do bebê e aqui era a mamãe do bebê. O nome dela era Joquebede. E aqui era a irmãzinha do bebê, que o nome dela era Miriam. Certa vez, o bebê nasceu. E aí, Miriam ficou muito, mas muito feliz. Porque o seu irmãozinho nasceu. Ele era muito, muito amado. Tia Adriana vai mostrar para você. Ele era muito, muito amado. E Miriam ficou muito feliz, porque o seu irmãozinho nasceu. Todo bebê quando nasce, toda criança quando nasce, as pessoas ficam felizes, não é? A mamãe fica feliz. O papai fica feliz. A vovó fica feliz. Os irmãos também ficam todos muito felizes. A mamãe fica muito feliz. Ela fica olhando para o bebezinho dela. Diga, cadê o bebê de mamãe? Mamãe ama tanto o bebê de mamãe, não é? A mãe fica com aquele cuidado, com aquele bebê que nasceu, não é? É aquele amor, é a maior alegria. Então, Joquebede, ela, então Miriam, ela ficou muito feliz quando o seu irmãozinho nasceu. Muito feliz. E Miriam, ela queria, ela queria andar pelas ruas, avisando a todas as pessoas que o irmão dela havia nascido. Mas ela não podia fazer isso. O papai dela disse assim, Miriam, você não pode, Miriam, sair pela rua, dizendo que o seu irmão nasceu. É segredo, faz silêncio. A mamãe também de Miriam, Joquebede, disse, minha filha, eu sei que você está muito feliz, mas você não pode dizer para as pessoas que o seu irmãozinho nasceu. E a mamãe e o papai estavam muito felizes, porque o bebê havia nascido. Eles estavam muito felizes, mas ninguém podia saber que o bebê nasceu. Você sabe por quê? Porque Moisés nasceu numa época de um homem muito malvado. E o nome dele era o faraó do Egito. É como se ele fosse o rei do Egito. Mandava tudo no Egito. Então, ele era muito, muito, muito malvado. Joquebede, o esposo dela, e Miriam, fazia parte do povo hebreu. E o povo hebreu era o povo de Deus. E aí, ele começou a ser muito, essa família passou a ser muito perseguido pelo rei faraó. E eles, lá no Egito, eles eram escravos desse rei faraó. Então, esse faraó era tão malvado, tão malvado, que teve uma época que ele mandou matar todos os menininhos bebês. Todos, todos os menininhos bebês tinham que ser mortos. Por isso que Joquebede tinha que esconder o seu filhinho, porque senão as pessoas iam matar ele. Os soldados do faraó iam matar o bebezinho. Então, quando Joquebede falou isso para Miriam, Miriam logo entendeu. Entendi, mamãe. Entendi, papai. Eu não posso falar pra ninguém que meu irmãozinho nasceu. Senão, o soldado do faraó vem aqui, pega meu irmãozinho e manda matar. Não vou falar nada pra ninguém. E aí, aquela família ficou lá naquela casa. Todo mundo muito preocupado. Miriam ficou muito preocupada com seu irmãozinho, mas muito preocupada. Com medo que o soldado chegasse na casa dela e pegasse o seu irmãozinho para ser morto pelo faraó. Mas aí, Miriam lembrou do versículo. Nunca os deixareis e jamais o abandonarei. Quando Miriam, ela lembrou dessa palavra de papai do céu, ela ficou despreocupada. Nunca os deixarei e jamais o abandonarei. Então, os dias foram passando. E a história bíblica vai dizer que o menino foi crescendo. O menino foi ficando mais sabido. De repente, o menino começava a chorar mais, 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 mais. Chorar, chorar, chorava tanto, chorava tanto. Minha mãe dizia, não chora, menino. Não chora, bebê. Pobre filho, não chora. Porque o soldado vai escutar o seu choro. Ele vai vir aqui e pega meu choro. Meu bebê, não chora, filho. Não chora, filho. Não pode. Ele não podia chorar. Porque se os soldados escutassem ele chorando, ia saber que ele tinha um bebê. Ia entrar na casa de Miriam pra levar o bebê. E aí, a mãe de Moisés ficou muito, muito preocupada. E disse, olha, eu tenho que dar um jeito com esse menino. Porque ele não pode mais ficar aqui. Porque ele já está chorando muito. Daqui a pouco, os soldados de faraó vão escutar ele chorando e vai levar ele. Eu preciso dar um jeito neste menino. E ela pensou, pensou numa ideia. E ela disse, eu já sei o que eu vou fazer com esse bebê. Já sei. Você sabe o que Joaquibé fez com esse bebê? Ah, pra ela salvar das mãos de faraó. Ela pegou o bebê dela, levou até um cestinho. A história vai dizer que ela colocou o bebê dentro de um cestinho. E ela pegou. Disse, meu filho, meu bebê, Jesus vai cuidar de você. E ela foi até o rio e colocou o bebê num cestinho nas águas. E aí, o bebê dentro do cestinho foi andando, foi andando. As águas foram levando o bebê, as águas foram levando o bebê. E Miriam disse assim, mamãe, mamãe, esse cestinho não vai afundar dentro da água, mamãe. E o meu irmãozinho, ele não vai morrer, mamãe, dentro da água. Mas logo, Miriam lembrou da palavra de Papai do Céu, quando ele disse que eu nunca os deixarei e jamais o abandonarei. E Miriam, ela mais uma vez, confiou em Jesus. De repente, o cestinho, que estava dentro da água, engalhou nos matos que ficavam lá dentro do rio. Mas o menino estava lá protegido com o cestinho, dentro do cestinho. Nada de mal acontecia ao menino, porque o Senhor Jesus estava com o menino. Sempre cuidando do menino. De repente, o cestinho está lá dentro do rio. De repente, vem uma mulher. Vê só o que a Tia Adriana vai fazer. Agora, eu não sou mais Tia Adriana, eu sou uma princesa. Você está vendo a minha coroa? Eu sou uma princesa. E eu sou a filha de faraó. Então, a filha de faraó foi até o rio. E ela viu aquele bebezinho ali dentro do cestinho, dentro da água, dentro do rio. E ela pegou aquele cestinho com aquele menino e disse Ai, que coisa mais linda esse bebê. Eu quero esse bebê para mim. Este menino, eu vou criar este bebê para mim. E aí, a Miriam, ela estava escondida atrás de um pé de árvore. E ela viu quando a princesa chegou e pegou o cestinho onde estava o bebê. E Miriam disse assim para a princesa Princesa, princesa, você gostou desse bebê? E a princesa respondeu para ela Gostei sim. Eu amei este bebê. Ele é muito bonitinho. E ela disse assim Eu conheço uma pessoa que a senhora pode contratar para ser babá desse bebê. E ela também pode dar de mamar para ele. A senhora quer? A Miriam perguntou para a princesa. E a princesa olhou para a Miriam e disse Quero sim. Vão chamar esta mulher imediatamente Que eu preciso de uma mulher para cuidar desse bebê. Você sabe quem foi que Miriam chamou para cuidar desse bebê? Justamente. Ela chamou a sua mãe, Joquebede. E aí, a história bíblica vai dizer Que a princesa, a filha do rei faraó Pegou o bebê, entregou nas mãos de Joquebede E disse assim Cuide deste menino Que eu lhe pagarei por isso A partir de hoje, este menino será meu E a história bíblica vai dizer que Joquebede foi morar na casa do faraó Para cuidar desse bebê E a princesa não sabia que Joquebede era a sua verdadeira mãe. Crianças, vocês estão observando Que Jesus, ele sabe fazer todas as coisas Que Jesus, ele é perfeito Você está observando Que Jesus fez com que a mãe continuasse cuidando do bebê? Que a mãe e o papai e a irmã continuasse pertinho do bebê? Sabe por quê? Porque Jesus, ele é perfeito Você sabe por quê? Porque Jesus, ele falou no coração de Miriam Falou no coração de Joquebede Quando ele disse assim Nunca os deixarei e jamais o abandonarei Então, quando você estiver triste Quando você estiver preocupado Quando você estiver passando por momentos difíceis Lembre-se do que eu estou lhe falando Papai do céu está mandando essa mensagem para você Papai do céu está dizendo que nunca os deixarei E jamais o abandonarei Papai do céu sempre vai estar com você E a princesa, ela começou a gostar do bebê Ela ficou com aquele bebê, cuidando daquele bebê Como se fosse filho dela E ela disse assim para o bebê Joquebede Entregou para ela a mãe dele mesmo Mas a princesa não sabia Disse assim Você vai cuidar deste menino para mim E eu vou te pagar por isso E a princesa disse assim para o bebê E disse para todas as pessoas que estavam ali presentes O nome dele será chamado Moisés Que nome lindo que significa Tirado das águas A história bíblica vai dizer Que Miriam ficou muito feliz A irmã do bebê ficou muito feliz Ela ficou tão feliz, tão feliz Que ela começou a rir Ha 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 Todos nós ficamos felizes Sabe por quê? Porque Jesus fez com o quê? Joquebede, o papai e Miriam Continuasse Pertinho do seu bebê Continuasse Pertinho do seu irmão E eles ficaram muito felizes Porque Jesus ele cuidou de todas as coisas E o menino e o bebê Já não corria mais o risco De ser morto Pelo grande faraó Então foi uma felicidade E Miriam ficou muito feliz Ela ficou tão feliz Que ela ria muito Você também está feliz? Então vamos rir Com ti Adriana E vamos rir Com Miriam Vamos lá? Ha 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 Crianças A nossa aula está chegando ao final Tia Adriana Muito feliz Com muita saudade de todos vocês Até o próximo domingo Paz do Senhor Feliz Páscoa para todas as crianças E nunca se esqueça Desse versículo que a Tia Adriana está dizendo Para você Nunca os deixarei e jamais o abandonarei Para encerrar a aula Vamos orar Falar com o Papai do Céu Papai do Céu Nesta manhã Te agradeço Por essa oportunidade De aprender a Tua Palavra Papai do Céu Ajuda meu papai, ajuda minha mamãe Meu vovô e minha vovó E ajuda todas as pessoas Do Brasil Papai do Céu, me ajude Amém A paz do Senhor Crianças